Aprofundamento em dilemas éticos A série frequentemente confrontava os personagens com situações, onde não existia uma resposta certa, explorando nuances morais e éticas construção de relações diplomáticas. Além das batalhas, a série mostrava tentativas de construir acordos pacíficos entre diferentes facções e raças armadilhas do poder. Andrômeda explorava os perigos do poder excessivo, destacando as tentações e consequências da busca desenfreada pelo controle-estudos sobre tecnologia. A série oferecia insigts sobre os avanços tecnológicos, e como eles impactavam a sociedade, e as relações entre as espécies e envolvimento em debates sociais. Andrômeda ocasionalmente abordava temas sociais relevantes, utilizando a ficção científica para espelhar questões contemporâneas. E aí 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 E aí